Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishomen. Hoje finalmente a gente vai seguir com a nossa série de vídeos de Boruto aqui no canal. Dessa vez vamos comentar um pouquinho do que aconteceu no capítulo 37 e falar como vai ser a luta entre Rigen versus Naruto e Sasuke. Não só isso, como eu também vou explicar um pouquinho dos poderes deles pra ficar mais fácil de entender como essa luta aconteceu até agora, fechou? Já lembra de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se você ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não se desinscreveu, eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Feito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, como vocês devem se lembrar, durante os últimos capítulos de Boruto aconteceu algo extremamente inesperado. O Jigen, dentro daquela sua dimensão, bem, ele tinha uma Jube de estimação ali. Uma besta de 10 caudas que eu acredito ter sido criada 100% artificialmente ou utilizando o poder da árvore divina de uma outra dimensão. Como vocês sabem, o Boruto não foi explicado o verdadeiro conceito da família Otsutsuki, do clã Otsutsuki. Eles são seres incrivelmente poderosos que viajam de dimensão em dimensão pra absorver o poder da árvore divina, aquele fruto divino, aquilo que deu origem a todo o chakra. A própria Kaguya fez isso, mas decidiu ficar no mundo humano aqui nessa dimensão. Só que os outros Otsutsukis não pensavam bem assim. Então agora o Jigen, que muitos teorizam ser um Otsutsuki, apareceu com o Jube ali parado de boa. Não só isso como ele ainda absorveu um pouquinho de poder daquela criatura e disse a ela que não chegou a hora de alguma coisa. Além disso, ele também disse que ele mesmo não era o seu receptáculo. Isso deixou a gente bem confusos, afinal de onde veio aquele ser? Como vocês devem estar lembrados, a gente viu isso acontecendo em Naruto. A Jube é uma espécie de personificação da Kaguya que desejava obter todo o chakra pra si. Ela se fundiu com a árvore divina criando a biju de 10 caudas. Outras pessoas também acreditam que a biju foi criada simplesmente pra obter o chakra de volta que foi roubado de si. Afinal a Kaguya absorveu seu fruto. A questão que fica aqui é, como o Jigen tem uma Jube, ele trouxe aquilo de uma outra dimensão? Ele criou através de uma árvore divina enfraquecida que veio de um outro mundo através dos Otsutsukis? Ou ele simplesmente usou as tecnologias das armas científicas ninjas pra criar aquele monstro? A gente não consegue saber qual a origem daquela criatura, mas sabemos que ela está ali, está viva e que o Jigen não pode ser seu receptáculo. E existe alguém que pode. Afinal logo em seguida isso, aquele homem abre um portal com seu Jutsu de tempo e espaço e vai diretamente pra casa do Naruto. E isso através de um selo deixado aparentemente dentro do karma do Kawaki. Ele simplesmente aparece lá dizendo que vai levar o Kawaki de volta e algo muito impressionante acontece ali. Aquele homem com uma grande facilidade consegue derrubar o Naruto, deixa ele imobilizado por um tempo e quando ele segura o garoto, o Kawaki simplesmente desperta um poder incrível. Ele assume uma forma muito parecida com a que o Jigen assumiu logo quando absorveu um pouquinho do poder da Jubi. Isso significa que Kawaki talvez tenha esse poder inato dentro de si e não só isso, que ele seja o verdadeiro receptáculo daquela biju. Obviamente o Uzumaki não ia deixar aquele vilão fazer o que quisesse dentro da sua própria casa e o Niji se transforma e ataca ele imediatamente. Jigen então fica extremamente enfurecido e ativa um pouco mais do poder do seu karma e o Naruto também fica bem pistola nesse momento. E os dois então completamente irados estão prestes a lutar, mas o Kawaki se mete no meio de tudo aquilo. O garoto começa a dizer que estava tudo bem, ele tinha desistido de tudo isso e que essa luta tinha que acabar. Ele diz então que faria o que o Jigen quisesse, ele só tinha que prometer apenas uma coisa, que ele não ia encostar um dedo no nada da Emi Hokage, ou seja, no Naruto. Kawaki então olha pro Hokage e diz que o Jigen é muito mais poderoso do que a Delta, o que a gente já imaginava, afinal ele é o líder, mas tem mais. Kawaki segue dizendo que o Naruto não ia escapar apenas com ferimentos leves se lutasse contra ele, ou seja, ele estava afirmando que Jigen era tão forte ou talvez até mais forte do que o próprio Hokage de Konoha. Como vocês sabem, Naruto e Sasuke atualmente são consideradas duas pessoas mais poderosas vivas, e o Jigen chega assim do nada sendo considerado tão forte quanto eles. Obviamente o Naruto tendo aquele desejo de proteger todo mundo, proteger sua vida e também agora proteger Kawaki que já faz parte daquele lugar, diz que não vai parar de lutar, e é então que o Jigen novamente usa aquele jutsu de tempo e espaço. Os dois agora vão pra uma dimensão completamente diferente e o Jigen ia abandonar o Naruto ali e ir embora. Até que do nada, enquanto ele estava abrindo o novo portal, uma outra pessoa aparece por ali e o Sasuke já chega dando uma voadora no vilão. O Jigen é arremessado pra trás e é aí que ele encontra com o Uchiha. Ele automaticamente reconhece Sasuke dizendo que aquela era uma habilidade do seu Rinnegan, o poder do ninjutsu de tempo e espaço. Mas é aí que vem o problema, até com esses dois juntos o Jigen não fica com nem um pouquinho de medo. Ele diz que o Sasuke chegou numa péssima hora, afinal se ele tivesse chegado um pouquinho depois pra salvar o Naruto, bem, eles não precisariam lutar contra ele. Então ele poderia ir pra casa de boa sem ter uma batalha inútil, sem acabar se ferindo ali. Obviamente aqueles dois pensam o contrário, afinal eles vão poder lutar num lugar onde não tinha ninguém pra se ferir. Eles não precisariam se preocupar em proteger ninguém e poder usar todo o seu poder e assim acabar facilmente com o Jigen. Só que aquele vilão não pensava daquela maneira dizendo que pra ele tudo isso que eles estavam falando era apenas uma piada. Então obviamente uma luta épica começa a acontecer ali e o Naruto continua atacando usando como sempre o seu Rasengan. Acontece que o Jigen tinha um carme e como a gente conhece uma habilidade dessa marca é o poder de absorver jutsu. Então nenhum ninjutsu que o Naruto ou o Sasuke utilizassem contra o Jigen ia ter qualquer efeito contra ele. Além disso, talvez por essa marca ou talvez por seu poder inato, o Jigen era muito forte. Tão forte quanto o Naruto quando se tratava de força física. Isso colocava os dois numa luta bem emparelhado e o Jigen ainda tinha aquelas estacas que surgiam do absoluto nada. Como a gente já viu no vídeo que eu falei sobre os poderes dele. Jigen usava essas estacas muito parecidas com as do Sábio dos Seis Caminhos e ele também tinha um jutsu de criação e reconstrução. Obviamente mais uma coisa que parece com a habilidade da do Sábio dos Seis Caminhos. É por isso que aquela teoria dele ter poder ao Tsutsuki ganha ainda mais força. Porque como vocês sabem, o poder do Sábio dos Seis Caminhos veio através da Árvore Divina, veio através da Kaguya, uma Otsutsuki. E pode ser então que o Jigen, por ter recebido o poder de alguém desse clã ou por ser do próprio clã, tenha esse poder. Sasuke ainda percebe um outro jutsu que aparentemente até o momento se parece exclusivo dele. O poder envolvendo aquelas estacas que aquele homem sempre usa. Aparentemente o Jigen possui algum jutsu ou alguma técnica capaz de encolher ou aumentar o tamanho de objetos. Então ele deixa aquelas estacas quase imperceptíveis do tamanho de uma agulha ou menores do que isso. E aí quando alguém está prestes a ser atingida por ela, ele expande aquele objeto deixando o gigante e atingindo seu oponente. Então graças a tudo isso o Jigen estava conseguindo se manter numa luta de igual para igual contra o Naruto e contra o Sasuke ao mesmo tempo. Ele estava enfrentando os dois juntos e não estava tendo um grande trabalho. Isso a gente só viu há muito tempo atrás quando ele estava enfrentando o Obito, o Madara e a Kaguya. Mas agora em Boruto algo assim estava acontecendo novamente. Agora os dois estavam muito mais experientes e mesmo assim estavam sofrendo na mão de um inimigo. Obviamente eu acredito pessoalmente que ele não esteja a nível dos vilões do passado. Mesmo assim ele é incrivelmente poderoso. E ainda no fim desse capítulo, quando os nossos ninjas de Konohu estavam conseguindo uma pequena vantagem, ele ainda mostra o seu poder de verdade. Ele diz que Naruto e Sasuke estavam sendo bem sortudos até o momento, mas que agora isso não vai se repetir. E aí o Jigen assume aquela mesma forma que adquiriu quando absorveu o poder da Jube. O Sasuke durante toda aquela luta estava dizendo, já que o Jigen estava escondendo alguma coisa, ele tinha muito mais poder do que mostrava. E o Jigen realmente viu o perigo no Uchiha por ele não o subestimar. O Sasuke estava buscando entender o poder daquele vilão e o Jigen realmente não queria que isso acontecesse. Então sim, ele tem algum truque na manga. Mas agora ele está usando o verdadeiro poder da Karma, ou talvez apenas um nível 2. Mesmo assim qualquer upgrade já é muito perigoso. E agora ele que já estava dando um trabalho pode ser muito mais problemático ainda. Uma coisa que está clara é que o Naruto e o Sasuke vão precisar usar muito poder para conseguir vencer o Jigen a partir de agora. Talvez usar novamente aquela união entre Kurama e Suzano Uchiha. Ou acho incrivelmente épico, ou talvez usar outras habilidades. Muita gente está me perguntando também se o Naruto não pode usar o seu modo Rikudou para vencer o Jigen. E é sobre isso que eu vou tentar falar com vocês agora, dar minha opinião e falar porque eu acho que não. O Naruto em Boruto até esse momento não usou o modo Rikudou mesmo lutando em várias e várias lutas que exigiam muito mais poder. E muita gente também diz que ele usou sim. Olha só, a justificativa na maioria das vezes é esse símbolo, os seus olhos. Como ficam os olhos do Naruto durante essa transformação? Só que eu pessoalmente não estou afirmando que seja assim, na verdade estou dando a minha opinião. Eu acho que essa é simplesmente uma união entre o poder do modo sábio e também o poder da Kurama. Como vocês viram durante a guerra ninja, a Kurama disse ao Naruto que ele rejeitava o poder do modo sábio porque não queria que ele dependesse de um outro poder além do chakra da Kyuubi. Só que vendo a necessidade foi permitido que o Naruto usasse os dois poderes juntos e foi aí que o símbolo do seu olho mudou. Foi nesse instante que foi feita a união entre o modo sábio e também o poder da Kurama. Eu acredito que seja então esse poder que o Naruto vem utilizando durante todo o mangá. Sim, tudo bem, eu sei que esse nível já é chamado como modo do sábio dos seis caminhos, afinal o Naruto utilizou o modo sábio com o poder de uma biju. Só que muita gente confunde esse modo com aquela habilidade de convocar as esferas da busca pela verdade. O Naruto não conseguiu chakra suficiente pra isso só unindo o poder do modo sábio com o poder da Kurama. Ele precisou do poder das outras bijus também. E como a gente sabe, nesse momento o Naruto já não tem mais esse poder. Boa parte das bijus estão vivendo no mundo ninja em liberdade. É por esse motivo que o Naruto não deve mais ter os seus chakras. Talvez ele ainda tenha uma certa quantidade, mas não o suficiente pra invocar as esferas da busca da verdade como muita gente vem questionando. E agora sobre o Sasuke ter mantido o Renegã e o Naruto não ter mantido esse poder, vamos lá. Eu acredito de acordo com a explicação do Madara que o Renegã é formado juntando os poderes dos filhos dos sábios dos seis caminhos pra ter o mesmo poder do Rikudou Hagoromo. Madara despertou aquele poder porque ele já tinha o sangue Uchiha que ele herdou do Indra. E aí depois disso ele absorveu as células do Hashirama que foram herdadas do Ashura. Os dois também eram reencarnação desses outros sutsus. Ou seja, em teoria qualquer Uchiha que seja descendente ou talvez a reencarnação de Indra e venha receber o poder do Ashura também, ganharia o Renegã. É por isso que o Sasuke recebeu aquele poder e nunca mais vai deixar de ser dele, entenderam? Eu acho que é assim que funciona. Mesmo assim eu acredito que juntos, mesmo que o Naruto não possua as esferas, eles possam vencer sim o Jigen. Isso porque eles acumulam muito mais experiência e também, obviamente, eles são os ninjas mais fortes vivos até hoje. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é... O Jigen é muito, mas muito poderoso de verdade. O Kawaki presenciou algumas vezes o Naruto lutando e ele sempre dizia a mesma coisa. Talvez o Nanadami Hokage fosse tão forte quanto o Jigen. Isso nos mostra mais um pouquinho o quão forte esse novo vilão de Boruto é. Afinal ele foi comparado com o Hokage e agora ele está possuindo o poder de uma Biju. A gente, como eu disse no começo do vídeo, não sabe exatamente a origem dessa nova besta com caudas. Afinal, de onde surgiu esse Biju? Como vocês sabem, a Jube original foi dividida em nove. Essas nove criaturas estão andando livremente pelo mundo. Então, como eu disse, pode ser que o Jigen tenha criado essa falsa Biju usando as ferramentas científicas ninjas. E talvez também ele tenha absorvido o poder de cada uma das bestas com caudas para abastecer a sua Jube. O problema é que nada disso estaria batendo com o Momoshiki que estava caçando as bestas com caudas também. A gente soube dele ainda até mesmo atrás do Killer Bee lutando com ele e conseguindo roubar um pouco do Teochakra. Mas a gente não sabe nada sobre o Jigen ter feito algo assim também. Ele não tinha se encontrado com o Naruto antes disso, então como ele teria conseguido o poder da Kurama? Ou seja, basicamente a teoria de que o poder dessa Jube é abastecido com o Chakra de outra dimensão. Ou talvez ele possua pouco poder das bestas com caudas. Ele tem o poder apenas de outras que o Jigen vem absorvendo ao longo dos tempos. De um jeito ou de outro, dá pra saber que essa segunda forma Karma dele absorvida com o poder da Jube com certeza não é tão forte quanto um Jichuri que dá 10 caudas. Afinal, de um jeito ou de outro, essa Jube de estimação que ele possui é bem mais fraca que a normal. Porque se foi absorvido de um poder de outras dimensões, a gente sabe que as Árvores Divinas dos outros mundos são bem mais fracas. Afinal, os outros Tsutsuki já absorveram muito do poder dela. E se foi do mundo normal, ele também não absorveu o poder de vários e vários Bijus. Então, basicamente, ele não tem o poder integral da Jube original. Então uma coisa que eu tenho certeza é, o Jigen que tá lutando contra o Sasuke e o Naruto não é tão forte quanto a Kaguya e o Madara foram no passado. Mesmo assim, ele pode dar trabalho pro Naruto e pro Sasuke, pois como a gente sabe, nenhum desses vilões foram vencidos diretamente por eles no passado. O que dá pra gente ter certeza é que eles estão mais experientes, mais poderosos e sim, uma luta épica tá por vir por aí. Agora eu quero que vocês comentem as expectativas pra essas batalhas, comentem as teorias de vocês e tudo mais pra gente saber como tudo isso tá rolando. Comenta também qual você acha que é a origem dessa Jube e como e porque o Jigen tá absorvendo seu poder. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!